Fala aí galera do YouTube, estamos aqui com a Burgmann Vocês podem ver como ficou esses fungos aqui depois da moto ficar um ano parada E a Virago estava igual, no vídeo está bem parecido lá da Virago A gente já andou dando uma limpada aqui e aqui e aqui, né? E vai ter mais uns vídeos dela aí, provavelmente eu vou estar limpando o carburador Porque a moto ficou um ano parada E eu consegui finalmente botar freio nela Usando essa bomba vácuo aqui Que eu já tinha usado no outro vídeo para testar a torneira da Virago E aí agora eu acabei de usar para fazer a sangria de freio Depois eu vou fazer a troca do flexível da Virago Eu vou usá-la de novo, eu explico aí no canal, beleza? Fala aí galera, finalmente remontei aqui a Burgmann Problemas que eu tive pela moto ficar parada há um ano e pouco Acabou de romper a mangueira do vácuo aqui Ela rachou, ela rachou toda aqui, ó Ela rachou toda e aí a moto não ligava Foi a primeira coisa que eu olhei para ver se tinha vácuo Aí eu fui ver que a mangueira estava rachada Eu não sei se as outras estão boas ou se racharam também Essa aqui eu vou ter que trocar Então como não tinha vácuo, não abria a torneira Apesar de estar bem baixo o nível da gasolina Devia pelo menos ter ameaçado ligar E aí eu vou ver depois se o carburador está limpo ou não Mas a primeira tentativa de ligar Foi esse aqui o problema Como eu tenho quase todas essas mangueiras aí Eu vou ver se eu faço a troca da mangueira Então galera, voltando aí às explicações Como a mangueira de vácuo estava quebrada Eu achei essa aqui Que era uma que eu já tinha usado num vídeo anterior Inclusive para fazer esse reparo aqui Desse pedaço aqui E só a conectei aqui Infelizmente lá embaixo ela está bem solta Mas está vedando, né E aí se eu tentar ligar a moto Ela liga Mas está morrendo porque o calibre de lenta deve ter entupido A primeira vez que a gente tentou ligar Ela ligou bem, sustentou a lenta E aí quando eu acelerei ela morreu Que é um sinal de calibre de alta entupida E agora entupiu o calibre de lenta E aí não tem jeito Vai ter que limpar o carburador Não tem como fugir das coisas, né A moto ficou um ano parada A gasolina se deteriora Acumula no fundo da cuba Vira aquela gosma Tem outros vídeos no canal sobre isso E aí tem que ser limpo Não tem jeito Aí o bom é que para vocês Vocês vão ganhar um vídeo da limpeza Desse carburador da burguma Provavelmente não vai ser feito agora Mas aí a gente vê Quando é que vai ser postado